Mãe é sinônimo de amor, é sinônimo de carinho, é sinônimo de proteção. Hoje eu quero falar com a minha mãe por telefone. Esta é a melhor maneira que eu tenho de demonstrar o meu amor por ela. Feliz dia das mães, te amo, tenho certeza que daqui a pouco iremos superar este momento difícil que nós estamos vivendo. A todas as mães do Brasil, o meu feliz dia das mães, e nós estaremos juntos, se Deus quiser, em breve, comemorando com as nossas famílias presencialmente. Legenda Adriana Zanotto